Chama! Vai! É pisadinha do RB, hoje abrindo teclas Não quero mais amor de duas horas Quero amor pra vida inteira Vou levar você embora Hoje o cabaré fechou Eu faço o que você quiser Eu pago o preço que for Pra ter exclusivo o seu amor Vou tirar você daqui Hoje eu vou te assumir Chega de romance confidencial Você vai ser minha rapariga oficial Vou tirar você daqui Hoje eu vou te assumir Chega de romance confidencial Você vai ser minha rapariga oficial Entra no carro e dá tchau É pisadinha do RB R.Lobos Estúdio, gravando ao vivo, papai Não quero mais amor de duas horas Quero amor pra vida inteira Vou levar você embora Hoje o cabaré fechou Eu faço o que você quiser Eu pago o preço que for Eu pago o preço que for Pra ter exclusivo o seu amor Não vou tirar você daqui Hoje eu vou te assumir Chega de romance confidencial Você vai ser minha rapariga oficial Vou tirar você daqui Hoje eu vou te assumir Chega de romance confidencial Você vai ser minha rapariga Assim ó Não vou tirar você daqui Hoje eu vou te assumir mulher Chega de romance confidencial Você vai ser minha rapariga oficial Não vou tirar você daqui Hoje eu vou te assumir Chega de romance confidencial Você vai ser minha rapariga oficial Entra no carro e dá tchau Pesadinha pra rever Pra tocar no paredão Chama!